Olá, boa tarde! Hoje é domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. E pra não passar batido no dia de hoje, eu vou falar uma coisa muito importante pra mim, como mãe, que é... O que que é, filha? Olhar no olho do neném. Gente, a gente tem uma bolinha pequenininha no meio do nosso olho, né? Né? É, e a minha mãe tá olhando pra mim. Então, assim, aproveita esse momento que o neném tá tão pequenininho, olha mesmo, né? Observa, que até é gostoso, sabe? Um olhar de mãe, de filha mesmo, muito gostoso, tá bom? Eu sou a mãe da Júlia, que tem quase dois meses, mãe do Miguel, que tem um ano e onze, vai fazer dois anos semana que vem já, e a gente vai compartilhando nosso dia a dia e curta esse momento, né, filhinha? Uma bolinha pequenininha que tem dentro do nosso olho, tá bom? Um beijo, tchau!